Pode soltar a coleira das capelas, quem tá na pista é o Pitbull, DJ Povangelo E DJ Bolívia é bravo Não me liga agora, eu não posso atender Não me liga agora, eu não posso atender Ah, lembrei de uma aqui, calma aí, calma aí Chora, me liga mais tarde porque no momento eu não vou te atender Chora, me liga mais tarde porque no momento eu não vou te atender Deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder Tô comendo outra mais gostosa que você Vou trepar com a Marcela, depois tacar na pia Eu vou trepar com a Marcela, depois tacar na pia Vem me liga que eu não vou te comer, deixa eu fuder Tô na reboada dançando com a Sossameco Tô na reboada dançando com a Sossameco Pode soltar a coleira das cabela Quem tá na pista é o Pitbull, DJ Povangelo E DJ Bolívia é bravo Não me liga agora, eu não posso atender Não me liga agora, eu não posso atender Chora me liga mais tarde porque no momento eu não vou te atender Deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder, deixa eu fuder Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Tô com medo, outra má gostosa que você Tô com medo, outra má gostosa que você Eu vou trepar com a Marcela, depois tacar na pia Eu vou trepar com a Marcela, depois tacar na pia Vem me ligar que eu não vou te comer leite Tô na reboada, dançando com seus amigos 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 E aí DJ Polícia, Kevin P.K. Serenquinha, serenquinha 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 A CIDADE NO BRASIL